Salve, salve rapaziada! Tropa, no vídeo de hoje, mano, eu vou te passar 3 dicas aqui, meu parceiro, pra você ganhar dinheiro com Free Fire. Isso mesmo, mano, 3 dicas, tá ligado? Se não der certo com uma, você tenta com outra. Se não der certo com outra, você tenta com a outra, beleza, mano? O vídeo de hoje, cara, tá muito completo, beleza? Assiste esse vídeo até o final, mano, se você pensa em ganhar dinheiro com a internet através de um jogo, tá ligado, rapaziada? Então vem comigo, cara, fica nesse vídeo até o final, deixa o seu like e já se inscreve se você não for inscrito, beleza, rapaziada? Tropa, primeira coisa é você ganhar dinheiro com o YouTube, tá ligado? O passo 1 é você ganhar dinheiro através de produzir conteúdos pra internet. Com certeza você assiste um YouTuber famoso aí, tá ligado, mano? Com certeza você conhece o Freitas, o Nobru, o Serol, tá ligado? Eles ganham dinheiro a cada vídeo que eles postam e que você assiste, tá ligado? É você que dá dinheiro pra eles, por quê? Vocês são visualização, o YouTube vai pagar por visualizações, beleza? Se você não consegue ter visualizações nos vídeos, você não vai ganhar nada, entendeu? Rapaziada, primeira coisa, parece óbvio, vocês têm que criar o canal de vocês, tá ligado, rapaziada? Aqui ó, cria o canal de vocês aqui ó, eu já tenho 334 vídeos nesse meu canal, beleza? Ele já tá aqui ó, já chegou a 1 milhão de visualizações aqui ó, 1 milhão de views, beleza, mano? Já já eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu já ganhei ao longo do tempo com o YouTube, beleza, rapaziada? Mas fica no vídeo até o final aí, mano, que vai muito além do Free Fire, mano. Rapaziada, vou entrar aqui no meu YouTube Studio, beleza, mano? Esse daqui é o primeiro passo, beleza? Se você seguir esse primeiro passo aqui, você vai conseguir ganhar dinheiro, porque eu segui esse primeiro passo, beleza? Agora eu já estou seguindo os três passos pra conseguir ganhar muito mais, entendeu, rapaziada? Tropa, se liga, você vai criar uma conta, beleza? Vai postar vídeos de Free Fire, tá ligado? Vídeos de Free Fire, mas tem um porém aqui, tá ligado? Hoje em dia, muita gente posta vídeo de Free Fire, entendeu? Muita gente. O Freitas posta vídeo de Free Fire, Nobru, todo mundo posta vídeo de Free Fire. Agora, você criou um canal hoje, tá com zero inscrito. Quem vai querer deixar de assistir os caras famosos pra assistir você ou a mim, entendeu? Quem vai deixar, mano? Você tem que ter algo de diferente desses caras famosos, entendeu, rapaziada? Agora já vem o passo dois, beleza, mano? É que ser um YouTuber diferente, mano. Cara, o que você tem de mais se você posta Highlight? O SADS FF também posta Highlight, entendeu? Quem vai deixar de assistir o SADS pra assistir você? É muito interessante você pensar nisso, tá ligado? Eu sei que parece duro, pra mim foi duro no começo, tá ligado? Chorei muito porque eu falei, caraca, ninguém vai me assistir então. Mas calma, não é isso. Você tem que ter algo de diferente, mano. Você tem que ser um pouco, um pouco não, completamente diferente desses caras, entendeu? Se o SADS posta vídeo de Highlight, você tem que ser diferente dele. Não tô falando em jogar melhor do que ele. Ter uma edição melhor já faz você ser diferente, entendeu? Ou ter uma edição diferente da dele já faz você ser diferente. Agora vamos pra um pensamento meu aqui. O Freitas posta vídeo matando 20, 25 na atividade também, certo? O que faz você ser diferente dele se você posta vídeo matando 20, matando 25? Mano, os caras não vão deixar de ver o Freitas pra assistir você, entendeu? Sei que muita gente pode não gostar, já tô até imaginando os comentários aqui, beleza rapaziada? Mas é muito interessante você pensar nisso se você quer realmente começar a ganhar dinheiro, entendeu rapaziada? O meu canal é de free-file, certo? Mas o que eu faço de diferente? Eu posto Handicam. Muita gente não posta Handicam, entendeu? Aqui já vai uma ideia pra quem quer começar a postar vídeos de free-file também, entendeu, mano? Começa fazendo coisas que as pessoas não fazem, beleza? Seja diferente da maioria, porque se você for igual à maioria, você tá criando um canal hoje, ninguém vai deixar de ver os caras lá pra assistir você, certo? Então, pega essa estratégia aí e pensa nisso, mano. Pensa nisso, seja diferente tanto na fala, você pode falar diferente deles. Seja você mesmo, beleza, mano? Seja você mesmo. Não tente ser igual Freitas, ser igual Nobru, falar igual eles. Porque se você tenta ser igual eles, as pessoas vão preferir assistir eles, tá ligado? Então, começa por aí, rapaziada. Agora, mano, o segundo passo é... Pá, você já criou o seu canal no YouTube, já tá tentando monetizar, beleza, mano? Agora, você pode se tornar um afiliado. O que que é isso, Sombri, um afiliado? Vamos supor que você joga no iPhone 11, beleza? Você joga no iPhone 11, que nem eu. Eu jogo no 11, beleza, mano? Aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha conta Mercado Livre, tá ligado? Eu consegui me tornar afiliado. O que que é isso, Sombri? Eu sou parceiro do Mercado Livre. Se eu vim aqui no iPhone 11 e falar, Rapaziada, é... Compra esse iPhone 11 aqui que tá em promoção, realmente está em promoção. Tá ligado? Aqui, ó. 2.775 com 128 GB. Eu vou pegar o link aqui, ó. Pegar o meu link de afiliado. Vou botar nos comentários do vídeo que eu postei no YouTube, entendeu? Se alguém comprar esse iPhone através do meu link, eu ganhei um pouco de dinheiro, entendeu? O Mercado Livre vai me dar um pouco de dinheiro por ter vendido um celular pra eles, certo? E isso o quê? Através do seu vídeo de Free Fire, entendeu? Tem diversas formas de você ganhar dinheiro com Free Fire, beleza, mano? Você pode se tornar afiliado, é... Tipo assim, ó. Luvinha de dedo. Você vai aqui, se torna afiliado, tá ligado? Do Mercado Livre, mano. Assiste vídeos aí no YouTube. Tem diversas pessoas que ensinam a você se tornar afiliado, beleza? Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Luvinha de dedo, mano, ó. Luvinha. Aqui, ó. Luvinha. Luvinha de dedo. De dedo. Gamer. Aqui, ó. Cara, R$29,95 aqui, ó. Chegará em um dia, mano. Você pode vir aqui também, ó. Qualquer produto, mano. Eu posso vir aqui, gerar o link, me tornar afiliado. Aí eu posto um vídeo... Aí eu compro uma luvinha, certo? Pra atrair as pessoas. Compro essa luvinha aqui e falo, Rapaziada, com essa luvinha aqui você vai dar muito capa, mano. Isso já traz interesse nas pessoas. Aí você vai e fala assim, mano, vou deixar o link nos comentários pra você comprar a luvinha de dedo e dar muito capa assim como eu, beleza? Você está utilizando o Free Fire, beleza? Como uma forma de ganhar dinheiro, não só através do YouTube. Você vai ganhar dinheiro pelo YouTube, pelo Mercado Livre ou por qualquer outra plataforma que você se tornar afiliado. Pode ser Shopee, pode ser o que você quiser, entendeu? O importante é você vender. Nunca tente ganhar dinheiro só com o YouTube, mano. O YouTube paga muito pouco. Eu vou mostrar a vocês aqui agora, beleza, mano? Paga pouco por quê? Conteúdo de Free Fire, o YouTube paga pouco, entendeu? Conteúdo que fala sobre dinheiro, sobre outras coisas, o YouTube vai pagar mais. Então, mano, não tente ganhar dinheiro só com o Google AdSense, beleza? Tente ganhar dinheiro com o máximo de coisa que você puder, entendeu, rapaziada? Agora, mano, eu vou mostrar aqui a vocês quanto que eu já ganhei, beleza, mano? Quanto que eu já ganhei nesse tempo aí, tá ligado? Eu estou apenas um ano monetizado, beleza, rapaziada? Um ano monetizado e eu ganhei isso daqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Muita gente vai estar falando, ah, Sombri, pensei que era mais. Mano, como eu disse, é pouco. Eu não ganho dinheiro somente com isso daqui, entendeu? Eu ganho dinheiro com outras coisas também, entendeu? E através do meu canal, mano. Então, é como eu expliquei vocês aí, né, rapaziada? Tropa, se liga. Eu vou dobrar aqui o celular aqui, virar, para vocês poderem ver melhor. Aqui, rapaziada, ó. Nesse decorrer todo do meu canal, ele teve 1 milhão de views, beleza? Peguei 26 mil horas, aquelas 4 mil horas que você precisa para estar monetizando. Então, eu peguei 26 mil inscritos. Atualmente, eu estou com 16.600, beleza? E já ganhei 1.062 reais até o momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Daqui um ano, se você está vendo esse vídeo daqui um ano, dois anos, meu mano, 2026, eu já vou ter ganhado muito dinheiro com o YouTube, beleza? Não só com o Free Fire, porque o Free Fire paga pouco. Eu vou mostrar a vocês aqui quanto que eu estou ganhando a cada mil visualizações num vídeo, beleza, mano? Eu vou mostrar a vocês aqui agora, ó. Vocês vão entrar aqui no YouTube Studio, beleza? Eu vou mostrar a vocês quanto que eu ganho a cada mil visualizações, beleza? Para vocês terem uma ideia, tá ligado, mano? Para quando vocês monetizar o canal de vocês, vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Receita a cada mil visualizações. RPM, tá ligado? Que é receita por mil. Eu estou ganhando R$2,79 a cada mil visualizações, entendeu? A cada vídeo que eu postar. E se eu conseguir fazer com que mil pessoas vejam esse vídeo, eu vou ganhar R$2,79, beleza, meu mano? Aqui, ó. Na questão de live, na questão de live, ele já paga mais, tá ligado? Porque live cansa mais. Você tem que ficar ao vivo ali durante horas, beleza? Aqui, rapaziada, ó. A cada mil visualizações de live, o YouTube tá pagando por um canal de Free Fire, beleza? Dependendo do nicho que você segue. Nicho é o conteúdo, entendeu? Free Fire ou finanças, entendeu? Na questão de game, de jogo, ele tá pagando R$5,17, beleza? A cada mil visualizações, beleza, meu mano? Rapaziada, tropa. Se ligaram, rapaziada? Dá pra vocês ganharem dinheiro, mano, com o Free Fire, beleza, mano? Mas não foque em ganhar só com o YouTube, entendeu? Tente ganhar com outras coisas, sabe, rapaziada? Tipo assim, vamos supor que você tem uma loja de bolo, sei lá, mano. É apenas uma ideia, beleza? Você vai, posta um vídeo de Free Fire, beleza, mano? E no meio do vídeo, você tenta chamar a atenção do povo pra sua loja de bolo. Rapaziada, eu vou deixar um link aqui nos comentários pra quem quiser comprar bolo, beleza? Muito barato, tá ligado? Você usou um canal de Free Fire pra vender bolo, pra vender celular, pra vender um monte de coisa diferente. Luvinha de dedo, entendeu, mano? Então, cara, é isso daí, mano. Se você tem um sonho, tá ligado? Não desista do seu sonho, beleza, rapaziada? Quem não assistiu, cara, a parte 1 de como ganhar dinheiro com o Free Fire, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários, beleza, mano? Assiste lá, o que eu falei lá, foi algumas coisas diferentes desse vídeo aqui, beleza? Esse vídeo aqui é a parte 2, beleza, tropinha? Então, rapaziada, assiste a parte 1 lá, de boa, tropinha? Vou deixar aí nos comentários, mano. E é isso daí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, mano. Aqui, rapaziada, ó. Esse mês... Esse mês não, é... É basicamente esse mês, né? Talvez eu não consiga sacar esse mês, ó. Porque eu fiz 95 dólares. Porque, ó, pagamento mínimo são 100 dólares, beleza? 100 dólares que você precisa ter pra você conseguir sacar, entendeu? Sempre que você conseguir chegar a 100 dólares, o YouTube vai jogar pra sua conta do banco, beleza? Então, eu acho que eu só vou conseguir sacar no mês que vem, beleza? Mas no mês que vem, eu sacarei uns 150, uns 160 dólares, entendeu? Que aí vai dar mais ou menos uns 700, 800 reais, tá ligado? Então, rapaziada, esse foi o vídeozão pra vocês aí. Espero que tenham gostado. Deixa o seu likezão aí pra tá me ajudando, beleza, rapaziada? E é isso. Até o próximo vídeo aí, mano.